Muito bem, vamos com mais informações. Após bloquear verbas da UNIR e do IFRO, o governo federal recebe pressão social e libera metade do valor. A notícia pegou os gestores de surpresa. Pouco mais de 12 milhões que seriam divididos entre o IFRO e a Universidade Federal de Rondônia e que seriam usados para pagar empresas terceirizadas, contas de energia e auxílios a estudantes foram bloqueados pelo governo federal. A justificativa para esse bloqueio seria a baixa arrecadação. O vice-reitor da UNIR disse que os impactos de um bloqueio como esse ainda estão sendo estudados. Independente disso, os trabalhos educacionais não irão parar. A gente tem feito um esforço de tentar manter a universidade em funcionamento com as suas aulas, principalmente com a questão do retorno, ela mantendo a sua função social da universidade. Então esse é o compromisso, particularmente da professora Marcela, que é a nossa reitora, que está nos usufruitos de férias e eu aquilo substituindo. Então esse é o nosso compromisso. Manter a UNIR funcionando mesmo com bloqueio e mesmo que isso se transforme em cortes. Após a pressão de alunos, servidores e da sociedade em geral, o governo federal cedeu parcialmente e liberou apenas 50% do valor que estava bloqueado. Só que, de acordo com os gestores, isso ainda não é suficiente para suprir as necessidades das instituições. Iniciamos um diálogo com o próprio governo, mobilização na comunidade acadêmica, a rede federal inteira, no Brasil inteiro, e o governo já recuou em metade desse bloqueio. Esse valor é necessário porque se não tivermos a aula prática, se não tivermos o insumo, o professor não ministra a atividade e a gente perde o que é essencial, que é a qualidade da educação. Já fizemos todo o dever de casa e não há espaço para um corte desse, de qualquer valor do orçamento da instituição. Ah, gente, mas não pode. O ministro Paulo Guedes, de vez em quando, faz uns negócios também que não dá para entender. Eu até compreendo que o governo tem que fazer cortes se tem uma arrecadação baixa, mas cortar da educação e cortar da saúde, sim, isso é proibitivo, não há como justificar você fazer cortes na educação ou fazer cortes na saúde. A gente sabe que os orçamentos integrais dessas duas pastas, educação e saúde, já não chegam para o que é necessário, especialmente quando se fala em ensino superior, ensino técnico, que são necessários investimentos muito grandes para poder fazer a coisa crescer. Não adianta só manter a UNIR, manter o IFRO, não é assim, não. São entidades, são instituições que trabalham com pesquisa, que investem. O IFRO, por exemplo, está crescendo assustadoramente. Tem um número de alunos imenso aqui no Estado, crescendo vertiginosamente aqui em Rondônia. Aí você vê o Ministério da Economia determinar cortes do IFRO, da UNIR, da educação, seja qualquer cora área. Não se admite. Está errado o governo federal quando faz isso. E tem, certamente, o nosso repúdio.